Fala pessoal do Close Friends, estamos aqui para mais um passo a passo Pessoal, onde eu estarei apresentando neste modelo um corte crop Um corte muito usado na Europa, que vem crescendo muito aqui no Brasil Ele é um bom corte para quem procura facilidade de pentear o seu cabelo no dia a dia E também para aqueles que procuram diminuir o tamanho da testa Causando uma ilusão mais harmônica ao rosto Bom pessoal, como todo cabelo eu sempre lavo antes de começar o corte Porque isso me facilita aí nas divisões do corte Então tira toda a ilusidade antes Agora vamos passar um grooming para facilitar um pouco mais as divisões Para que esse cabelo venha a obedecer melhor Pode ser qualquer um da sua preferência Como vocês percebem, o cabelo lhe obedece mais E assim vamos mexendo ele todo para trás para começar as divisões Partindo da restrição alta, traçaremos uma linha na horizontal Separando a parte do topo da parte da lateral Assim vamos conseguir trabalhar de uma forma mais organizada E com certeza o nosso resultado será excelente Formando uma divisão de ferradura Agora prendendo esse cabelo para que ele não venha se soltar na hora da execução do corte Para que não venha nos atrapalhar e nem fazer com que perdemos tempo Bom pessoal, aqui eu vou dar um tamanho para a minha resta Criando um limite até onde eu posso subir com a máquina Dou um espaço mais ou menos de dois dedos aqui da divisão do topo E corto esse cabelo em 90 graus Chegando na região de trás da cabeça A gente inclina levemente o nosso dedo Para que ele venha preservar a parte da coroa também E vamos fazendo isso por toda a aresta Com isso eu consigo definir o tamanho da minha aresta Deixando os dois lados iguais E também limitando até onde eu posso subir com a máquina Bom pessoal, foi esse cabelo já cortado Demos uma forma mais quadrada para esse cabelo E limitamos até onde poderemos subir com a máquina Facilitando já aí os nossos próximos passos Agora vamos secar 100% esse cabelo da lateral E vamos começar a trabalhar o nosso fade Bom pessoal, eu não costumo usar esse pente Mas é um pente 3 Eu vou estar passando ele somente para limpar A região onde a gente vai trabalhar Para dar mais visibilidade E facilitar aí na hora da execução do nosso fade Faço isso por toda a cabeça Lembrando de respeitar o limite que já definimos da aresta Agora com o dedo acima da orelha Irei fazer uma marcação com a minha zero baixa Deixando-a mais ou menos com uma largura de um dedo Lembrando que a parte de trás deverá ter o dobro da lateral Nesse fio iremos usar os mesmos pentes usados no corte anterior Porém numa sequência um pouco diferente Com o pente 1 Criaremos uma marcação de mais ou menos Uma largura de um dedo na região da lateral Lembrando de sempre deixar o dobro de espaço na região que traz Para que o seu fade ele possa ficar bem mais distribuído E muito mais organizado Com o pente 2 passaremos acima do pente 1 Limitando até onde determinamos a aresta E movimentos retos para que conectamos o nosso pente 2 com as arestas Limitando então um formato mais quadrado Bom, aqui percebemos que já criamos três tons O claro, o cinza e o escuro E também preservando a aresta Deixando um formato mais quadrado Agora com o pente 1,75 na intermediária Iremos fazer uma pré-conexão do nosso pente 1 com o pente 2 Sempre no mesmo propósito Trabalhando com a máquina em movimentos retos Para que haja uma conexão do fade com uma aresta E mesmo assim manter o formato quadrado Agora para conectar o nosso pente 1 com a 2 Para que a gente está finalizando essa parte Vamos usar o pente 1 na intermediária Com movimentos retos Para não criar mais marcações Sempre respeitando a questão do espaço Do nosso pente anterior Nesse próximo passo Iremos passar a nossa máquina na zero alta Onde iremos passar somente em cima Dessa última marcação que ficou aí Ao passar a máquina nessa marcação Vocês podem ver que ela vai ter uma marcação mais em cima E vai continuar uma leve marcação Na parte de baixo Onde a gente vai retirar com o nosso próximo passo Essa marcação aí Entre a zero baixa e a zero alta Mantenha o controle dos seus movimentos Para que o seu trabalho fique bem uniforme Agora damos um pequeno toque na alavanca Deixando ela ali na intermediária Entre a zero baixa e a zero alta E vamos passar somente nessa última marcação Que quase não dá para ver Mas com o resultado perfeito A gente tem que retirar Então a gente vai dando pequenos toques Somente em cima dessa marcação Tomando cuidado Para ultrapassar o limite Agora para finalizar a transição do nosso fade Da parte clara com a parte cinza A gente vai colocar o nosso tente 0,5 E deixaremos a alavanca na intermediária E vamos passar nessa última marcação Que ficou somente suavizando A transição entre a parte clara com a parte cinza O movimento que eu estou usando aqui É o movimento de saída Onde a máquina entra reto E ao entrar reto ela sai Meio que para fora Ela não sobe reto e nem em C Ela entra reto E ela dá uma pequena saída Como vocês estão vendo aí agora Somente para suavizar a marcação Agora vamos trabalhar a parte mais clima do nosso fade Que é uma parte mais simples A gente vai criando essa marcaçãozinha aí Como vocês estão vendo A nossa máquina de acabamento Deixando uma pequena linha acima A gente vem limpando a parte de baixo Para fazer o recebimento da navaga Agora posicionamos a nossa máquina de cabeça para baixo Onde dessa maneira ela consegue limpar mais Ela consegue deixar mais rente a pele Também eu inverto a minha máquina E vou passando ela dessa forma Porque assim também ela vai deixando bem limpa Quanto mais limpo melhor Agora nessa linha que deixamos lá cima Vamos passar a marca de acabamento Com o movimento sobressaindo Dessa forma ela consegue fazer a conexão Da própria marca de acabamento Com a nossa zero baixa Agora para poder navalhar A gente pode estar usando um shave em gel Um shave da sua preferência A gente vai passando por cima desses cabelos aqui Da onde a gente vai vir com a navalha E agora vamos navalhar esse cabelo A marcação da onde a gente deixou com a máquina de acabamento E vocês podem perceber que não fica nenhuma marcação Simples assim Para parar de um destaque no meu trabalho Vou fazer aqui esse risco em lateral De uma forma um pouco diferente Onde eu começo ele mais fino E vou deixando a parte de trás mais larga Criando uma harmonia com o topo Que dessa vez é direcionado para frente Onde ele tem mais volume na região de trás E menos volume na parte da frente Então criando uma harmonia entre os dois Para diferenciar um pouco mais Eu vou fazer um risco abaixo E o risco anterior Só que dessa vez no oposto Onde eu deixo a parte de trás mais fina E enlargueço mais a parte da frente Usando as mesmas técnicas do outro lado O resultado é esse aí Bom, agora com a técnica de frente corrida A gente vai tirar somente Essas pontinhas que estão passando Essas pontinhas indesejadas Com o pente sempre em movimento Mantenha também o pente sempre inquinado para fora Para que assim possamos preservar a aresta Fazendo isso por toda a aresta Nesse ângulo conseguimos ver melhor O movimento do pente Ele entra reto E levemente está inquinado Para manter o formato da aresta mais quadrado Bom, esse é o resultado Uma aresta mais cheia Mais quadrada Muito bem preservada Um fade muito bem distribuído Muito bem, né? Suma assada ali Muito bem conectado com as arestas Pronto para receber a parte do topo Agora para trabalhar a parte do topo Vamos obedecer bem esse cabelo Bom pessoal Diferente do pucorte Esse vai ser direcionado para frente Onde iremos fazer seções todas na verticais Usando mecha guias móveis Onde a próxima mecha sempre é projetada na mecha anterior Para começar vamos fazer uma mecha guia central Você pode ter ela como base a sobrancelha Para deixar bem no centro Deixando mais ou menos uma largura de um dedo Ou a largura de um pente Feito isso, agora a gente vai cortar essa mecha guia Definindo o tamanho do nosso topo Como base inicial Vamos usar a mecha da coroa Que foi cortada lá no início Junto com as arestas Vamos conectá-la A mecha guia do topo Deixando num formato mais arredondado Vamos deixar somente o topete Pouca coisa maior Mas vamos acompanhando Meio que o formato da cabeça Deixando os fios perpendiculares a ela Percebe-se então que vai criar um formato mais arredondado Onde a parte de trás Trará mais volume que a parte da frente Percebe que um fio está levemente maior que o outro Seguinte, levemente maior que o outro Fazendo com que ele se conecte Agora vamos fazer mais uma seção Na vertical Onde a gente vai separar mais uma mecha Iremos juntar como essa mecha é a guia central Vamos juntar as duas Identificar o tamanho da mecha guia central E vamos igualá-las Como podem ver Eu junto as duas Identifico ali a minha mecha guia central E corto Deixando elas do mesmo tamanho Mais uma vez Juntamos a nossa mecha guia Com a nossa mecha que não foi cortada E deixamos iguais Sempre nesse propósito Nunca corte Sem enxergar a sua mecha guia Pois isso deixa ela desproporcional O tamanho do seu cabelo Agora vamos dividir essa mecha no meio E vamos criar outra seção Ao lado Vamos pegar mais uma mecha Traçar na vertical E vamos novamente juntar a mecha Que não cortamos Com a mecha que já está cortada Sempre projetando a próxima mecha Na mecha anterior Por isso chamamos de mecha guia móvel A gente enxerga ali a nossa mecha guia E corta E então vamos fazer isso por todo o cabelo Sempre no mesmo propósito Traçando mechas guias na verticais Juntando ela com a nossa mecha guia anterior Que foi cortada E então vamos igualar as duas E vamos fazer isso por todo o cabelo Primeiro trabalharemos uma lateral E depois partimos para o outro lado Agora com esse cabelo cortado na vertical Iremos aferir ele na horizontal Tirando somente aquelas pontinhas Que estão passando Percebe-se que não sai muita coisa Somente as pontas Agora vamos conectar a parte do topo com a lateral A gente vai separar ali dois dedos assim Da recessão alta E vamos traçar uma linha reta Em 90 graus E vamos dividir esse cabelo E ali na parte da recessão alta Teremos traçar uma linha diagonal Para trás ali em 45 Deixando dessa forma Separando o topete E então eu puxo esse cabelo Deitando sobre as arestas Tenho ali como guia a minha aresta E então eu igualo esse cabelo Conectando a parte do topo com a lateral Prendi todo esse cabelo para baixo Deitando sobre a aresta Encontro a mecha guia E corto Então podemos perceber Que esse cabelo já está encaixado Do outro lado a mesma forma Iremos fazer Uma linha 90 graus Deis dedos acima da aresta E na parte da frente Iremos fazer uma linha Em 45 graus Em direção A têmpora Separando então o topete E então dividimos bem esse cabelo Então vamos deitar o cabelo Sobre as arestas Vamos encontrar ali a nossa mecha guia E cortar Vamos encontrar Vamos encontrar a nossa mecha guia E cortar Então percebemos que esse cabelo Já está conectado Agora para fazer a parte da frente A gente vai separar ali Dois dedos da parte do topete E vamos fazer uma linha Em 45 graus Dividindo esse cabelo Pinteando ele para baixo E aqui mais ou menos Dois dedos Acima da sobrancelha A gente corta em diagonal Essa parte aqui você pode escolher O jeito que você achar melhor Eu gosto mais de trabalhar dessa forma Mas você pode fazer várias formas diferentes Tanto deixando a parte da franja maior Ou menor Então ali como vocês viram Eu fiz mais uma seção Pinteando esse cabelo para baixo E vou igualando Com a minha mecha anterior Então faremos mais uma seção E vamos mentindo esse cabelo para baixo Até que em nenhum fio Ultrapasso mais a nossa mecha guia anterior Do outro lado vamos fazer a mesma coisa Mas desse lado eu decidi fazer a franja um pouco menor Deixando um lado mais curto do que o outro Mas sempre cortando assim Na diagonal Causando uma estilização diferenciada Bom, aqui vamos ajeitando a franja Deixando dessa forma declinada Onde uma lateral está maior que a outra Causando uma estilização diferente Agora com o secador ao máximo Tanto na potência quanto no calor A gente vai secando esse cabelo Direcionando para frente Já na parte da conexão Vamos ajeitando esse cabelo lateral Mais a direção para frente Causando um efeito mais quadrado Seca dessa forma também Para perceber se o cabelo está seco 100% E já também para causar uma leve textura E podemos perceber que esse cabelo Ele está 100% conectado Muito bem cortado e direcionado Agora vamos criar uma textura nesse cabelo Usando a técnica de repicar Que foi passada em um corte anterior Porém, de uma forma diferente Agora a gente vai se posicionar Na parte de trás do modelo Porque a tesoura precisa estar Perpendicular aos fios Ela precisa estar de encontro aos fios Então, com esse cabelo direcionado para frente Eu só consigo atingir dessa forma Se posicionando na parte de trás do modelo E assim a gente vai bater na tesoura Entre os fios Criando várias camadas e texturas E então vamos fazer isso por todo o cabelo Até que chegue a parte da frente Para acertar melhor a nossa franja Deixar mais organizado A gente pode estar usando a máquina de acabamento Assim conseguimos deixar ela bem mais marcada E aparente, mais chamativa Agora com a ponta da tesoura A gente vai desfiando esses fios Bem levemente Somente nas pontas Com a tesoura sempre perpendicular aos fios Sempre de encontro, sempre reto Para que ele não venha tirar tamanho Mas tem que desfie entre os fios Causando uma leve textura Agora aqui eu vou criando um acabamento Do meu cabelo Limpando o pezinho na parte da lateral E também dando um acabamento um pouco melhor na frente Aqui eu vou fazer dois restantes da sobrancelha Causando uma harmonia, né? Uma conexão com os traços que fiz na lateral do cabelo Do acabamento também na outra lateral Lembrando que esse corte ele não faz acabamento na parte da frente O próprio acabamento é a franja Que criamos aí Bom, aqui a gente pode finalizar Escovando esse cabelo direcionando Para a frente Da forma que você quiser Eu gosto de tracionar a escova ali na parte de trás E da lateral jogando para o meio Para dar mais volume no centro da cabeça Deixando a frente mais baixa Dessa forma eu deixo o topo mais arredondado E as laterais mais quadradas Separo a parte da franja E seco elas direcionando para baixo Agora eu vou secando ali Usando os meus dedos Para criar uma leve textura nesse cabelo Antes de a gente passar qualquer produto Então com uma pomada em pó A gente vai jogando dentro das raízes desse cabelo E com a ponta dos dedos A gente vai direcionando esse pó para as pontas Causando essa textura aí Então você vai estilizando da maneira que você achar melhor Isso parte muito do feed Muito do que você gosta Muito do estilo que você gosta E do que você realmente quer mostrar Agora com uma pomada efeito mate A gente passa aí nas nossas mãos Espalha bem ela Vamos passar sobre esse cabelo Para eliminar aquele opaco Que a pomada em pó deixa Aquele efeito meio fosco Dando um pouco mais de brilho Porém ainda causando a naturalidade dos fios Sem deixar aquele efeito muito molhado Dando um efeito mais natural para o cabelo Agora você pode brincar aí com esse cabelo Você pode pegar um spray fixador E jogando aí entre os fios Com os próprios dedos Você pode causar essa textura Você pode usar um pente também Eu particularmente gosto de usar as pontas do dedo E vou jogando leve jatos Debaixo dos fios Jogo o spray De uma distância considerável Para que ele não deixe o cabelo com aspecto molhado Agora vamos usar algumas técnicas Para valorizar mais a nossa foto Aqui eu uso um pouco de topique na lateral Para destacar mais ainda o degradê E nos meus traços Eu uso um lápis 8B Também pode ser um 6B Aquele que você tiver aí Para destacar mais esse risco Ele ficar muito mais visível na foto Faço ele sempre em volta dos fios Como vocês podem perceber Ele ficou muito mais aparente Dão um toquezinho ali na sombrancelha também Para ficar bem marcado Fala pessoal Então esse aqui é o resultado do nosso toque Tá bom? Espero que vocês tenham aprendido Espero que vocês tenham gostado também do resultado Tá bom? Se você gostou Deixe aquele feedback lá Para fortalecer Tamo junto Fiz um bem isso aí Tchau